Música 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 Muito bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, mais um vídeo do Virando as Páginas, eu estou colocando aí alguns vídeos do Carlos Ruiz Afon e vou colocar os outros dois, para quem não viu a quadrilogia do cemitério esquecido, eu estou repetindo ela aqui no canal, então já fizemos os dois primeiros e nós vamos fazer os dois últimos livros dele, escritos por ele dessa quadrilogia e eu pretendo, eu tenho tanta simpatia e tanto respeito a pessoa do Carlos Ruiz Afon, que ele vai ser assim como o próprio C.S. Lewis de quem a gente vai falar agora, que eu vou estar trazendo algo que eu já trouxe pelo C.S. Lewis, que é uma biografia ainda que pequena do Zafon, para quem gosta do Zafon mas não conhece a vida dele, falecido há coisa de dois anos atrás, saiba um pouco do prodigioso escritor que ele foi e que continua sendo, né? antes de tudo, não esqueçam de curtir o canal e também não esqueçam, nós estamos no Rainbow, tá ok? queria fazer alguns agradecimentos, um até tardinho, estou falando na minha sala, aqui de casa, você vai ouvir, cachorro latindo, você vai ouvir, moto chegando, porque de tarde aqui no condomínio, é esse corre-corre todo, mas vamos seguindo junto, mas primeiro, eu quero agradecer ao Robson, aliás tem dois agradecimentos tardios e um imediato, né? eu quero agradecer ao Robson, gente, ele me mandou um livro que é da TAG, e todos nós sabemos que a editora TAG, ela faz os livros com muita precisão, eu acho que até já falei sobre a vontade de ler, trazer esse livro pra cá, eu coloco ele do lado de Os Miseráveis, é, Stendhal, e o seu vermelho e negro, Robson, me perdoa, eu demorei muito, né, cara? é que a minha vida tá um corre-corre tão grande, que a gente acaba sendo mal educado, então agradeço muito a você pelo livro que você tá me entregando, vou lê-lo com a maior voracidade possível, eu tenho um outro livro, um outro livro dele, uma capa maravilhosa da extinta Cossack Naif, ah meu Deus, mas essa obra também tem uma capa espetacular, não é um livro fácil de se ler não, tá gente? Mas existem aqui algumas perspectivas para os dias de hoje importantíssimas. Um outro que eu tô um tempão pra agradecer, minha querida Marta, primeiro foi O Esplêndido e o Viu, do Eric Larson, uma saga sobre Churchill, família e resistência, puxa vida, falta de educação, acho que esse livro tá aqui, ela sempre manda com uma cartinha, sempre uma doce cartinha, desde 6 de julho, Marta, me desculpa, tá, não foi pouco caso não, é o corre-corre. E um outro, ela tinha já me dado essa dica quando eu falei de Robson Cruzoé, do Daniel Defoe, e ela disse que tinha gostado muito desta obra aqui, O Diário do Ano da Peste, do próprio Daniel Defoe. Eu não li esse livro, e nem me atrevo a falar qualquer coisa do livro agora. Prometo estar lendo, e eu agradeço sempre as doações das pessoas que fazem para aqui, para o canal, fico muito feliz, e sem ser oportunista, mas eu tô pedindo a você o seguinte, eu tô colocando aqui embaixo, você deve estar vendo, uma chave do Pix aqui do canal, do meu Pix. Aquilo que você quiser passar, entregar, para ajudar o canal, vai ser para mim, assim, um agrado tremendo. Ah, mas eu não tenho o que passar. Não passe nada, eu não tô te cobrando nada. Olha só esses livros, que coisas doces que a gente já recebe. Mas, às vezes, pinga lá um valorzinho pequeno, que parece, mas na sua chamatória, a gente consegue melhorar um pouquinho as imagens e também as gravações do canal. E, principalmente, porque eu tô cada vez mais querendo, aos poucos, melhorar mesmo a forma de comunicar com vocês. Não eu com vocês, mas todo o sistema, tudo aquilo no nível de edição. Eu adoro fazer as edições do canal, mas tá cada vez mais apertado. E aí, às vezes, eu faço a gravação e alguém faz a edição para mim, com, obviamente, a minha administração. Robson, Marta, vocês são demais. Tem o Rui também. Gente, o Rui é lá de cima. O Rui manda coisa para mim lá. Não é de Roraima, gente. Rui. Deve estar calor aí em cima, né? Mas, muito obrigado. Nós vamos estar falando de uma obra, mais uma obra. Eu acho que, talvez, seja o autor do qual eu mais falo, até porque é o autor que eu mais gosto. Não posso esquecer de sempre notificar isso a vocês quando... da literatura internacional, né? Eu gosto demais desse senhor, C.S. Lewis. Gosto demais do próprio Zafon. Sou louco pelo nosso querido Machado de Assis. E gosto muito do Tolkien, dentre outros grandes e maravilhosos autores. Nunca vou dizer que um é melhor do que o outro. Vou dizer que todos eles me afetam emocionalmente demais. E, sendo assim, não é fácil deixar de falar bem deles, tá? Nós vamos falar sobre reflexão de salmos do C.S. Lewis. Salmos são literaturas milenares, preceituadas no Antigo Testamento, mas que o próprio C.S. Lewis diz que a narrativa, a forma da escrita dos salmos, a escola salmítica, ela não se representa apenas nos 150 livros dos salmos que estão inseridos tanto na Taná judaica quanto na Bíblia cristã, né? De alguma forma, o canon bíblico foi estabelecido dentro de várias convenções regionais e ali no concílio de... eu acho que no concílio de Ipona, 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 a cidade do nosso querido Agostinho, em 393, foi estabelecido esse canon bíblico. Normalmente a ideia de canon refere-se aos textos ou livros religiosos que são de uma comunidade cristã que foram eleitos para a cultura bíblica que nós temos atualmente. Os católicos tendo inserido, se eu não estou enganado, os apócrifos, mas os textos que lá estão e os... a Bíblia protestante mais voltada ali ao Novo e o Antigo Testamento como eles são sem a inserção dos livros apócrifos, né? O salmo, então, ele é um conceito que faz ser... surgir a partir de um vocábulo latino, psalmo, né? Então a ideia dos salmos, na minha perspectiva, ela é a relação que se dá do ser que escreve dentro de uma relação humana com as mais diversas facetas da sua vida. O Lewis adverte muito, fica muito claro para mim quando o Lewis vai nos advertir que a reflexão que ele dá aos salmos é uma reflexão de um amador, de apenas um leitor, nem mesmo de um filólogo. Ele mente para a gente de alguma forma, porque ele vai trazer toda a capacidade cultural que ele adquiriu, acadêmica, um intelecto, o diálogo com a literatura mesopotâmica, com a literatura grega, com a literatura romana, esse tracejado de sistemas com que ele vai nos colocar de frente para uma obra de debate espetacular que atinge qualquer um que seja cristão ou não, porque ele não está aqui tendendo teologizar os contextos salmídicos como, são muitos, como assim é feito na teologia. Ele não está querendo cristianizar os salmos, muito menos, tão somente, apenas judaizá-los. O que Lewis está tentando expressar na sua figura mais, digamos assim, humilde de interpretação, é de um ser humano nos dias de hoje, capaz de fazer uma leitura milenar e trazer ali o que há de mais humano e característicamente, inclusive, até desconfortante nessas obras. Por isso que ele vai dizer claramente que prefere trabalhar do pior ou daquilo que mais o angustia até o melhor, aquilo que mais o adoça. Então, nós temos aqui um livro, as pessoas às vezes dizem que esse livro dele, essa obra dele, foi pós-morte, depois da morte dele. Não foi não, gente. Ele morreu em 1963. Essa obra está sendo editada em 1958. Então, não tem como Lewis ter morrido para depois escrever os livros. Não, eles já existiam, já estavam aqui. E não foi uma obra editada também depois da morte dele. Tanto que os direitos desta obra, eles estão editados aqui, colocados na data de 1958, quando isso aqui foi trabalhado. Eu queria dar uma lida logo de cara, dizendo, antes de tudo, introduzindo para vocês os temas que ele vai nos trazer. São 11, mas que, na verdade, eles se misturam. Você vai ver quando conversar um pouquinho sobre isso. A tradição dos salmos, ela passa por uma perspectiva judaico-cristã. É fato, ela passa por essa perspectiva. Mas o próprio Lewis argumenta de que a maneira, a forma escrita dos salmos, eles também estão espalhados fora daquilo que a poética salmítica, ou que os livros poéticos, podem nos entregar. Você tem, ele alega que, por exemplo, os cânticos de Débora, lá no Antigo Testamento, no período dos Juízes, assim como o Magnificat de Maria, já no Novo Testamento, tem que, de relação para com a tradição salmítica. Eu poderia estar trazendo aqui mais sobre campo teológico, que é uma área da qual eu pertenço também. Mas eu acho que a melhor forma de trazer esse livro para vocês é justamente trazendo na forma como o C.S. Lewis gostaria que trouxesse. Então, eu vou trazendo como um grande filólogo, só que sobre uma orientação leiga na administração dos sentimentos que continham cada um dos capítulos conformados dentro do livro dos salmos. Está certo? Um... Puxa vida, já ia esquecendo. Estou tão... Corre, corre, gente. Olha só, os textos que ele vai discutir aqui. O capítulo 1, julgamento em salmos. Depois as maldições, a morte em salmos, a formosura do Senhor, mais doce do que o miel que me lembra muito, maravilhoso e lindo salmo 19, que a mim, miel, o salmo mais bonito daqueles 150 que estão lá, conivência, natureza, uma palavra sobre louvor, segundo significados, escrituras e segundo significados em salmos. Então, são 11 capítulos e depois ele tem o apêndice A e o apêndice B, que foram os salmos selecionados para o texto e os salmos discutidos ou mencionados aqui. Está certo? Então, é um livro de 177 páginas, Mas não se engane, quando você estiver de frente para esse livro, você está de frente para um dos caras que escreve de forma, não difícil, mas que precisa de maior adaptação para entender onde ele quer chegar, dentro daquela velha sinuosidade dos escritos do livro. Ele quer chegar aqui, mas quando ele quase chega aqui, ele volta para reexplicar de novo tudo o que ele estava escrevendo, aí para que você tenha uma espécie de um fortalecimento do conhecimento da ideia do próprio Lewis. Bom, caiu na minha cabeça logo de cara uma obra de... Essa sim, Reflexões Cristãs, que essa sim, a edição é bem mais nova do que a de 58. Se eu não estou enganado, de 1967, na data do meu nascimento. Então, sim, aí essa edição é depois da morte do Lewis, quatro anos depois. Acabei me entregando, né, gente? E aí, numa das obras, Reflexões Cristãs, tem uma espécie de... uma introdução, um resuminho daquilo que é o sentimento do C.S. Lewis acerca dos salmos. Olha só o que ele escreve, o que ele deixa aqui na página 193. A impressão predominante que tenho ao ler os salmos é de antiguidade. Pareço estar olhando para um profundo poço do tempo, mas olhando através de uma lente que traz as figuras que habitam essa profundidade para bem perto dos meus olhos, ou seja, apesar de eu estar me relacionando com algo ancião, antigo, eu consigo me aproximar desses textos a partir da ideia de que eu o estrago a mim. Nessa proximidade momentânea, elas são quase chocantemente estranhas, criaturas de emoção desenfreada, chafurdando em alta piedade, chorando, amaldiçoando, gritando em exultação, cruzando armas desconhecidas ou lançando ao som dos estranhos instrumentos musicais. No entanto, lado a lado, com isso, há também uma imagem diferente em minha mente. coros anglicanos, sobrepelizes bem lavadas, rostos ensabuados de meninos genuflexórios, um órgão, livros de oração e talvez o cheiro da grama cortada no cemitério vindo com a luz do sol através da porta aberta. Ou seja, eu trago os salmos como eles eram e procuro fazer a comparação na releitura dos salmos como eles são dentro da tradição cristã. Na página 194, ele fala um pouquinho sobre a antiguidade dos salmos. Quão antigos os salmos? Como agora os termos realmente são uma questão para os estudiosos? Disseram que há um número 18 que pode ser da época do próprio Davi. Isso é do décimo século antes de Cristo? A maioria deles, no entanto, é considerada pós-exílica. No caso, a ideia de Ézis ter feito a reescrição desses salmos depois, no período já pós-exílico, com a liberação de Ciro. A maioria deles, no entanto, é considerada pós-exílica. O livro foi reunido quando os hebreus, há muito exilados da Babilônia, foram repatriados por aquele iluminado governante Ciro da Pérsia. Isso nos levaria, então, ao século, ao sexto século antes de Cristo. E aí, mais à frente, na página 195, ele levanta uma situação que, para mim, é prodigiosa e que dá a alma desse texto que está aqui, tá bom? Então, qual é? A distância do temperamento nem sempre coincide com a distância do tempo. Para a maioria de nós, talvez, para todos nós, a maioria das vezes, a menos que sejamos muito ignorantes ou muito santos, ou, como é bem possível ambos, a civilização que descende da Grécia e de Roma é mais próxima e mais congenial do que aquela que herdamos no Antigo Israel. As próprias palavras e os conceitos que usamos para ciência, filosofia, crítica, governo, gramática, são todos greco-romanos. Porque ele quer fazer uma comparação entre a relação do Ocidente, a nossa relação com a cultura greco-romana, que é mais próxima de nós, diante de uma relação que nós temos com a cultura dos Salmos, que é bem mais distante, mas que também está movendo e movente no nosso dia a dia, sempre, no contexto cultural, claro. Agora, olha o que ele quer dizer. Mas nenhum cristão pode ler a Bíblia sem se dar conta de que esses antigos hebreus, geralmente tão distantes, podem a qualquer momento ser nossos irmãos, no sentido em que nenhum grego ou romano jamais foi. Ou seja, a aproximação do cristão à tradição judaica, ela é muito maior do que a possibilidade desta mesma tradição se relacionar com a cultura greco-romana, ainda que ela seja muito forte no Ocidente, sem dúvida. E por que ele vai dizer isso? O que uma coisa obtusa e distante, por exemplo, livro de provérbios, parece à primeira vista orientar os barbutos proferidos em terminais chavões como uma paródia das mil e uma noites. Só que ele vai dizer que várias etapas do próprio provérbio se inserem, inclusive, nas próprias questões e falas de Jesus Cristo. Então é uma linha que eu acho que vale muito a pena, até porque ele não fala só dos salmos em geral, ele fala de outros processos sobre a reflexão de uma perspectiva cristã e também ele fala sobre a religião da mesma forma como ele vai falar aqui, de uma forma bastante crítica quanto à hipocrisia. Bom, logo de cara você vai então abrir, eu vou botar aqui, gente, que aí eu não vou me perder. Julgamento e salmos. É muito legal a perspectiva que o Lewis tem. Ele acha que a querela dos salmos no contexto de justiça, quando do período salmítico mesmo, quando dos escritores ou daqueles que viveram os salmos pela face a face, ela é uma querela civil. Os salmos, na perspectiva judaica, é como um juiz civil que vai tomar ação em favor dos seus reclamantes. Quem são os reclamantes? O povo dos salmos. Está certo? Em comparação ao cristianismo, o que os salmos nos parecem mais? Parece que o juiz cristão é um juiz criminal, que vai julgar e vai condenar ou libertar pessoas. Essa perspectiva dele, quando ele vai demonstrar todo esse processo, esse Deus que livre e condena, ou esse Deus que luta em favor de pedidos, ele é, não necessariamente, uma conjuntura de ligação entre as duas tradições, mas simplesmente transcendente nesse processo. Ou seja, ainda que os judeus vissem esse Deus de uma forma e os cristãos tenham uma perspectiva de Deus sobre outra, esse Deus continua sendo o Deus glorioso, o Deus misericordioso, o Deus da revelação, é que, ao seu tempo, se demonstra, sim, pela cultura dos anos. Isso tem muito a ver com a teologia cristã, que mostra que Deus vai se revelando segundo o tempo histórico da humanidade. Ou seja, Deus, nesse sentido, não é contraditório, nem mesmo pragmático, apenas Deus sendo visto de formas diferentes por aqueles que o seguem. Uma outra passagem, que é a de As Maldições, essa aqui é mais forte, porque, e lembre-se, ele está tratando do melhor, do pior para o melhor texto. O Lewis está olhando para isso aqui e ele faz questionamentos muito fortes com relação ao ódio. Inclusive, ele levanta o Salmo 23, quando o salmista diz, olha, eu vou colocar aqui a mesa diante dos meus adversários e você vai me servir diante deles. O queixume e o ódio, essas proposições todas que são determinadas ali, elas não são nada mais, nada menos, que a humanidade é exposta num clamor de louvor e, ao mesmo tempo, num clamor de confiança. Que o Deus de Israel é o Deus que livra dos seus inimigos e não necessariamente o seu povo livra-se deles e é o Deus que é capaz de abençoar e julgá-los diante de toda a humanidade. A partir daí, o contexto de ódio não é colocado apenas sobre essa perspectiva estoica ou dual entre bem e mal. O ódio, ele é humano e, assim, ele tenta enxergar os salmos sobre esta ótica, lembrando sempre que ele não quer ser teólogo nenhum aqui na história. Então, esse Deus da glória é o mesmo Deus que luta pela causa do judeu ali ou é o mesmo Deus que livra o cristão do inferno. Ponto. A perspectiva dele central é Deus. E aí ele começa a amenizar quando dá morte em salmos. Aí eu tenho que falar alguma coisa para vocês. Lá, nesses salmos, a estrutura de morte ela convence-nos uma ideia importante. Não há transcendência naquele período. Ou seja, Deus abençoará ou amaldiçoará uma pessoa não nela mesma, e sim nas suas gerações. os mortos morrem em ponto. Quando, no tempo de Jesus Cristo, havia uma querela entre fariseus e saduceus. Os fariseus, por conta de uma influência já do período pós-Babilônia, eles acreditavam efetivamente numa transcendência da alma. E com isso, acreditavam numa vida, a possibilidade de uma vida depois da morte. Já os saduceus, não. Eles achavam que a morte era o tempo final, efetivo da existência de qualquer ser. Esses processos todos, eles dá-se aqui. Só que Lewis tenta traçar uma ideia que eu acho, assim, bastante importante. A ideia de que há uma sabedoria de viver mesmo diante da morte. Então, ela não é um limite de medo, mas ela é um limite de conhecimento. Esse é um processo que fica muito exemplificado aqui. esse texto aqui, gente, dá para fazer um tema de uma hora e meia sobre isso. Por isso que eu estou tentando passar um pouquinho mais rápido para vocês. Depois disso, a gente, por exemplo, enxerga passagens belíssimas de doçura, que é já no segundo segmento da obra, nos outros próximos capítulos. O primeiro, a formosura do Senhor. a ideia de que esse capítulo, a formosura do Senhor, natureza e uma palavra sobre o louvor, quase que são a mesma coisa. E aí, eu vou estar falando deles três juntos. Passagem em Salmo 19, sobre a ideia da palavra ser mais doce do que o mel, ser mais doce que o destilar dos favos, ser muito mais valiosa do que o ouro refinado. É uma espécie de louvor delicioso da relação que nós temos com Deus. E a formosura do Senhor, no capítulo 4, demonstra como os salmos tentam deleitar essa visão estética, mas ao mesmo tempo amiga e acompanhante do salmista, que fazem com que ele descreva na beleza dessa formosura divina, um sinal da relação do seu próprio Deus. O que me parece mais importante dentro desse processo todo, se dá justamente em que a palavra sobre louvor é testificar não só a questão da palavra que é colocada lá no mais doce do que o mel, como também na relação, como é colocada aqui na natureza, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, de que isso está tudo interligado. palavra, adoração, estética divina, criação, são todos elementos da formosura e do pensamento mais claro desse Deus soberano do Antigo Testamento, e que acabam sendo também relidos pelo cristianismo muito parecidamente com isso. Qual a diferença? Aqui no salmista, ainda que ele deseje algo de Deus na Terra, a relação nesse processo é a relação daquele que caminha com, é aquela relação de Abraão com Deus ao entregar o seu filho de Isaac a um pretenso sacrifício, é aquela perspectiva dos heróis bíblicos que são chamados por Deus para alguma coisa, esses, obviamente, que precedem o livro dos salmos, e que mostra uma convivência divina que leva a uma doçura extraordinária para aqueles que o seguem. tem um outro capítulo que é a conivência que fica parecendo sobre alguma acusação ao salmista de estar próximo ao mal e não é nada disso. São alertas claras da visão dos salmistas de época sobre o objeto de não estarmos coniventes com o pecado. Logo, o Salmo 1, quando se saia de perto dos escarnecedores ou lá em provérbios sair de perto da mulher de lábios, de voz sensual, de voz de veludo, questões que são, que demonstram como os homens e mulheres daquela época ao negar o mal, ao negar o mal, eles também negam, negam, ou, perdão, ou acentuam o fato de estarem próximos de Deus. Então, essa visão vai ter uma relação muito grande, ela é tão forte numa cultura que vai ser herdada pelos cristãos, até porque os apóstolos eram judeus, que eu trouxe, eu separei aqui na carta de Paulo aos Efésios. Não vos embragueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, ou seja, não sejam coniventes com aquilo que há contenda, falando entre vós em salmos, em hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodeando ao Senhor e dando sempre graças por tudo que o nosso Deus e Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer o seguinte, esse texto de Efésios como a partir das mãos de Paulo, ele é só uma espécie de resumo de tudo aquilo que eu estou falando até agora. Está certo? essa perspectiva, essa definição daquilo que é mais prazeroso na relação do homem com Deus, dentro dessa escrita maravilhosa do C.S. Lewis, eu li e separei para vocês num dos capítulos logo iniciais dos seus livros. Penso dessa obra, penso que temos prazer em louvar e que apreciamos porque o louvor não somente expressa como também complementa a apreciação. Ele é a própria consumação dessa apreciação. Quando amantes continuadamente dizem um ao outro quão belo ele é ou ela é e o fazem e não o fazem apenas porque devem. O prazer é incompleto até que seja expresso. É frustrante descobrir um novo autor e não poder dizer a ninguém quão bom ele é. E é também aqui que está epigrafado a alma do livro. A possibilidade de um Deus dos Salmos que pode ser representado a partir dos sentimentos dos seus amigos, dos seus adoradores, do seu povo, dos seus filhos e que pode ser então agraciado com poesias humanas que estabelecem um contato de afinidade, de amor e de paixão. E quando Lewis traz para uma paixão relacional entre homem e mulher ele não está fazendo isso à toa porque ele não está querendo teologizar ainda que em dado momento ele teologize, ele não está querendo filologar ainda que em dado momento ele seja um filólogo. Ele quer humanizar a relação entre a humanidade, entre o próximo, entre si mesmo, entrando em tudo aquilo que o Salmos mais machuca para descobrir a humanidade naquilo que o Salmos nos coloca mais doce e de uma forma ou de outra mostrar a revelação de Deus como ser acompanhante eterno em todos os momentos e em todas as estruturas e em todos os casos da vida. É um livro belíssimo, um livro belíssimo, gente. É um livro para você não ler só uma vez, é um livro para você ler mais de uma vez, é um livro para ler com outras pessoas, é ler com aqueles que têm credo cristão, que têm o credo judaico, que têm o credo islâmico, se for o caso, que não têm credo algum com o foco da narrativa da relação de um Deus transcendente para um povo que até então não se sentia transcendente e que hoje se descobre transcendente e para um outro que se descobre nesse que não era transcendente que são os cristãos e trazem essa nova aliança com Deus na perspectiva cristã diante de Jesus Cristo que é a pura, pura materialização da possibilidade eterna da transcendência e da aproximação homem e Deus. Livro belíssimo, gente. Lembrando que existe um livro já, uma edição dessa antiga pela Ultimato, como ler o Salmos ou algo assim não me lembro e eu quero indicar também a vocês que acompanhem essa editora, uma editora muito responsável do mestre Lensérgio já falecido e que traz obras da cristandade e críticas sociais com equilíbrio que agrada a qualquer um e existe essa obra também sobre uma outra edição e que agora repercoles nessa repercoles não, que é Thomas Nelson nesse exercício de classificar todas as obras do Lewis num padrão maravilhoso com o Bruno ainda fazendo as capas e é interessante essa capa porque ela tem a harpa a harpa de Davi que tocava para expulsar os espíritos que rondavam a cabeça de Saul você tem uma obra prodigiosa para ser discutida em vários ambientes sobre vários motivos sobre vários objetivos mas que no final está falando de humanidade e Deus está certo? lembrando a você querido mais uma vez te agradecendo muito e voltando a pedir a você a chave do nosso Pix aqui se você puder estar nos ajudando vou agradecer bastante se você só estiver vendo vou agradecer bastante também não esqueça de curtir participar convidar pessoas para que estejam conosco eu fico sempre muito feliz quando eu reencontro vocês aqui falo isso não é da boca para fora não é do coração para fora e para dentro está certo? como eu sempre digo supere-se aprenda mais ler é bom virando as páginas até um próximo bate-papo tentei ao menos ao menos não trazer tanta teologia para um tema que o autor não queria que assim fosse feito grande abraço amigos até mais queridos muito obrigado Robson Rui Grande Marta obrigado pelos livros que vocês vez em quando me entregam estão aqui fortalecendo aqui a minha estante e o meu coração até lá gente até logo